Fomos até ao 1º bairro de Elizabeth falar com o vereador Manny Grova e saber como se tem desenvolvido esta área. Manny Grova é o vereador do 1º bairro de Elizabeth, o bairro onde nasceu, cresceu e onde ainda hoje faz a sua vida. Os meus pais vieram para este país de Portugal nos anos 59, 58 e fizeram vida aqui na cidade de Elizabeth. Vieram a conhecer-se aqui na cidade de Elizabeth e o casamento deles foi aqui mesmo no meu bairro, que era um clube que havia ali na 2ª rua, um clube polaco. Desde cedo que sonhava em entrar para a política, formou-se em advogacia que na sua opinião se complementa com o cargo de vereador. O advogado também tenta resolver a solução de problemas de clientes que vêm ter com ele. E eu acho que as duas carreiras correm gêmeas, uma ao lado da outra. E então dá origem porque é que eu fui a ser, decidi a carreira de advogado e a carreira de política. Imbuído o espírito de ajuda ao próximo, incutido pelos pais, desde cedo se envolveu em atividades com esse objetivo. Em muitas organizações, os leões, nós tínhamos uma organização que agora não é tão ativa, mas ajudávamos muitas pessoas a serem cidadãos americanos, a preencher as aplicações. Nos anos 90 a 93, eu penso que o nosso grupo ajudou umas 3 mil pessoas a preencherem as aplicações para serem cidadãos americanos. As condições do bairro têm melhorado, no entanto, continua a ter os mesmos problemas de uma cidade grande. Hoje temos uma área da cidade que compete com qualquer outra área na cidade. Até temos outras áreas hoje que são piores do que a nossa. Mas continuemos a ter os problemas que são comuns numa cidade grande, que é o crime, é a concentração em tentarem educar as crianças, que vêm de famílias um bocadinho mais agitadas. E são os problemas que continuamos a lutar. Quem vive no primeiro bairro de Elizabeth parece concordar com o facto de se sentir mais segurança. Bem, nota-se que as coisas mais controladas, por falar no senhor Manny Grova, quem a conhece pessoalmente, realmente tem mantido, nota-se um pouco mais patrulhamento, mais as coisas mais controladas, tipo os trabalhadores de cidade, vê-se que mantém mais controle sobre as coisas. Para Manny, é na educação dos mais jovens que está o caminho a seguir. Eu penso que a educação é a coisa principal para tirar uma pessoa da pobreza para melhorar. E o que eu tento em fazer, quando eu tenho a oportunidade de falar com a juventude, é concentrar que eles se focam na educação, que vão à escola para aprender, não para destruir. Um dos projetos da sua recandidatura é precisamente focado nos jovens e nas suas atividades. E um dos projetos que eu estou a concentrar para este mandato para o futuro é tentar enfocar mais nas crianças, tentarem ver se há maneira com a ajuda e fundos do Estado de New Jersey e ter ligações com clubes privados para criar mais a nível de desporto para as crianças envolverem isso. Manny senta orgulho em ser português e tenta apoiar a comunidade portuguesa, que devolve esse apoio com novas iniciativas. Mas resolvi, digo assim, não, vou investir em alguma coisa. Total, ao fim do ano, se eu não gastar alguma coisa, vou pagar taxas ao governo. Melhor assim. Então, tentei investir aqui na nossa comunidade e em outras comunidades. E acho que no final até deu certo. Eu posso trabalhar até noutro trabalho, que eu tenho um outro trabalho, tenho uma companhia de construção e há um que eu não ganho nada aqui e eu vou tentar manter isso sempre em pé, sempre garantir sempre isso. Não é pelo dinheiro que eu ganho, mas pelo amor que eu tenho às pessoas que cá vêm. Conciliar o trabalho com a comunidade e a vida familiar não é fácil e o vereador tenta criativamente aproveitar ao máximo o tempo disponível. Eu comecei a treinar a equipa do meu filho porque força-me a ter tempo com ele. Sendo treinador, eu tenho o controle de quando é que são os treinos, quando é que são os jogos e então dá a oportunidade para eu poder ainda ter a vida de política e de advogado e ainda ter tempo para estar com o meu rapaz. Do seu ponto de vista, o trabalho de um político nunca está terminado. O trabalho de um político, o trabalho de continuar a movimentar o bairro positivo, nunca termina. Nós continuamos, é um ciclo e eu penso que até que a gente possa dizer que vivendo no primeiro bairro de Elizabeth é um paraíso, o trabalho nunca está terminado. Esperamos que o trabalho desenvolvido no primeiro bairro de Elizabeth continue a dar frutos. Legenda Adriana Zanotto